A Igreja no Brasil realiza nas comunidades e paróquias do país a Coleta Nacional da Solidariedade. Os recursos da Coleta Nacional da Solidariedade permitem às dioceses e à CNBB apoiar iniciativas que fortalecem a promoção e o cuidado com a vida e a dignidade dos brasileiros. O cardeal Dom Odilo Scherer, presidente da Rede Vida, divulga a mensagem pedindo a adesão dos batizados de todo o país para a Coleta Nacional da Solidariedade. Dom Odilo explica que 60% da coleta do Domingo de Ramos fica na diocese e os outros 40% são destinados à CNBB, ao Fundo Nacional de Solidariedade. Na Arquidiocese de São Paulo, a coleta vai sempre para a caridade social. Na diocese, cada bispo, na sua diocese, que decide onde deve ser empregado. Muitas dioceses têm ali um fundo de solidariedade diocesano, se não aplicam justamente nas pastorais sociais, nas obras de caridade que já existem, que então se beneficiam deste fruto recolhido na campanha da fraternidade. Na Arquidiocese de São Paulo, a destinação é sempre para a caridade social, o apoio às pastorais sociais, às iniciativas de caridade social já organizadas da Arquidiocese de São Paulo.